Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje aqui vamos jogar aqui em Burles Go para fazer as coisas diárias. Vamos lá, aqui, Stella. Vamos lá, aqui, Magados. Então vamos, vamos. Parou o músico, né? Sempre que cai ali, para o músico, né? Quase, quase sem pena. Vai, 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 vai. Não pega ali as coisas, mano. Fica muito travado ali, fica muito preso, olha. Opa, aqui. Opa, aqui. Aqui, aqui. Vamos lá. Olha, olha o tanto. Vai, 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 vai. Vamos lá. Aí. Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Opa, ali Aqui liguei o ar, aqui, né? Calouro, né? Vamos lá, aqui, opa 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 Não serve pra quase nada isso aqui Ok Ae Ae Já ganhamos. Só vamos. Já ganhamos. Opa. Opa. Vamos lá. É, talvez já nem usei nenhum negócio, tanto faz. Vamos lá. 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 Ó, já acabou. Ó, já acabou. Mas que mono fácil tem depois, né? Porque eu posso usar o Cabo Porco, e aí o Cabo Porco vai mais rápido na habilidade dele. Que 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 tem bastante aqui. Aí... Isso aí. Opa, yes. Aí, ó. Não peguei ali. Tentando ali, mas não vai, né? Aqui, ó. Aí. C. Vamos lá. Não vai dar. Não vai dar para pegar. Não liguei. Não liguei. Tem paz né. Tem paz. Tem paz. Tem paz. Tem paz. Tem paz. Agora vamos aqui. Opa. Isso ai. Tem paz. Tem paz. Tem paz. Tem paz. Opa. Ae. Opa. Eu vou ativar agora. Porque, né, posso, enquanto estiver caindo, bater, né, naquela parede ali em cima, né. É isso aí, só vamos. Aqui. Aqui, mano, legal. É isso aí. Coisas de ars concluídas. 84. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e fiquem até a próxima. Tchau, tchau.